Vamos lá então, vamos começar a nossa, vamos recomeçar a nossa entrevista. A gente estava, na nossa última sessão, a gente estava encerrando com a sua passagem pela CEPIR. Eu acho legal você fazer uma retomada a partir do momento que você chegou na CEPIR. Tem muitas coisas, eu acho que se estava no final da entrevista e passou meio rápido, talvez seja legal dar uma repassada para deixar nessa segunda camada, nessa segunda demão, tudo ficar bem colorido. Bom, então vamos. Para começar a falar, eu consigo enxergar e lembrar agora o seguinte. Nós não tínhamos um projeto com objetivo, justificativa, metodologia em relação ao que seria a CEPIR. Ela foi acontecendo. Primeiro, acho que eu preciso voltar um pouco no tempo, que em momentos históricos, negociação do movimento negro e mulheres negras com governos e que resultou em algum espaço físico e político, pensando em política pública, o mais anterior a CEPIR, o mais intenso foi a Fundação Cultural Palmares. Sendo que o que eu leio de referência sobre o momento de criação da Fundação Cultural Palmares é que a militância ficou muito desesperançada quando, no governo Sarney, muitas conversas, muitas buscas e resulta num espaço com missão cultural. Nunca ninguém disse que estava errado ter missão cultural, mas o que a literatura diz é que a frustração é que diminuía o que era a densidade das reivindicações históricas. Então, a Palmares, desde 1988, foi durante muito tempo o único ente governamental em âmbito federal, com a missão de fomentar políticas públicas. Com o advento dos primeiros governos petistas ou progressistas, do final dos anos 80 para cá, começam a pipocar experiências locais. Minas Gerais teve um formato bacana nos anos 90, com a Secretaria Estadual, que foi coordenada pela Diva Moreira. Abdias, no Rio de Janeiro, no governo Brizola. São Paulo não pegou a formatação de um órgão executivo, mas pegou a estruturação do conselho. Então, várias experiências foram pipocando em governos estaduais e depois um boom em municipais. E o único ente federal, então, a Fundação Cultural Palmares. Mas o que eu consigo enxergar também em relação a Palmares é que ela sempre foi um campo de disputa. disputa dentro da área cultural e também disputa em relação à agenda macro do movimento negro. A Palmares sempre quis fazer além do que era sua missão. Tanto é que, quando nós começamos a construir a Sepir, nós ficamos, muitas vezes, assim, num bico de sinuca. Nós íamos avançar para que a Sepir incorporasse a Palmares? Essa era uma pergunta. A gente não teve, na verdade, nós petistas, e nós que estávamos à frente daquele projeto, eu acho que a gente não teve coragem de mexer com a Palmares. Porque a Palmares era e é referência para o bem e para o mal, no que diz respeito às expectativas em relação às políticas de promoção da igualdade racial. Então, quando o presidente Lula ganha, nós, em negociações internas, naquele momento de transição de 2002, em conversas várias, nos foi prometido que este ente governamental com cara de ministério, que ele iria ser criado para estar na foto da posse, de 1º de janeiro de 2003. Nós levamos um olé, não foi criado, e eu e o Mártios, nós estivemos em Brasília até o dia 30 de dezembro de 2002, fomos para casa para dar conta das coisas familiares, todo mundo esperando a gente para comer o pernil, mas no dia 2 de janeiro de 2003, a gente estava de volta em Brasília, porque tinha uma missão que era recomeçar toda a conversa. Então, antes da posse, parou na promessa da existência. Depois da posse, a gente não sabia o que seria. Então, lá vamos nós, batemos de porta em porta, tivemos um apoio bem substancial do Luiz Dulce, aí já eram todos ministros, Luiz Dulce, Zé Dirceu, e aí redesenhamos com quem que nós íamos conversar para resgatar a negociação. Durou alguns dias, vivemos alguns dias de incerteza, e aí naquele ano, o presidente Lula delegou ao ministro Luiz Dulce e dialogar conosco no Fórum Social Mundial para dizer, vai ter o órgão. Ele fez uma reunião com as principais lideranças presentes. Em geral, o Fórum Social Mundial era... Final de janeiro. Então, aí depois dessa reunião com o ministro Dulce, que disseram, não, vai ter o órgão, vocês não imaginam, né? Começa a surgir ministro e ministra pelos quatro cantos do Brasil. Você estava nessa reunião? Eu estava. Começa a surgir ministros e ministras pelos quatro cantos do Brasil. Pouca gente com disposição de pôr a bunda na cadeira para elaborar o projeto. Mas todo mundo querendo estar na foto ou ser indicado para ser a pessoa-chave nessa construção. Eu e o Martius, então, negociamos com esses ministros, que eram os negociadores pelo Lula, os três, a época, Luiz Dulce, Zé Dirceu e Palocci. Eram os com os quais a gente dialogava mais. E aí nós acordamos. Bom, vai ter o órgão, então nós vamos construir para ele ser criado no dia 21 de março de 2003. E aí nós formamos uma comissão. Eu coordenava, o Martius estava sempre na representação do PT nacional, pela Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. E eu fazia o trabalho cotidiano, coordenar a comissão, descobrir como é que redigia os documentos, porque aí já não era mais nós da militância conversando com a militância, era a militância conversando com o governo federal. Então nós formamos uma comissão com cinco entidades nacionais, que eram PCdoB e PT, de partido, dos que apoiaram Lula. Os outros vinham mais eventualmente. Os dois eram linha de frente. Aí estava Conem, o negro, o MNU estava e não estava. Quem representou o MNU nesse momento foi o Iedo, o MNU do Rio de Janeiro. O MNU não tinha consenso no interior da instituição, para vir com tudo. Então, a ala petista estava com a gente, mas não conseguia falar pela instituição toda. Mas, então, estava o Iedo nesse momento. Pela Conem estava o Nogueira, o negro estava o Jerônimo da Bahia, pelo MNU o Iedo, PT Martios, PCdoB, não sei, acho que não era o Edson, não lembro. Mas, o grupo liderado pela Olivia Santana, do PCdoB, quem mais? Devo estar esquecendo mais uma ou duas pessoas, mas aí nós formamos uma comissão com esses personagens, pessoas e instituições. isso pós-fórum social mundial. Pós. No fórum social mundial as pessoas não estavam. Poderiam estar uma ou outra, mas ainda não estavam com a representação efetiva. Você lembra quem estava no fórum? Nessa conversa com o Dulce e com o Desele de Seu? Olha, o fórum era tão grande, né? era muita gente, mas eu estou imaginando que é uma reunião pequena essa. É, nós fizemos uma reunião, imagino, com umas 30 pessoas. Ah, tá. Uma reunião... Era um fórum mesmo. É, uma reunião de liderança, uma reunião petit comité. Com esses, dois ministros? Com o Luiz Dulce. O Luiz Dulce, com a delegação do Lula, para dizer para a gente se acalmar, porque estava um desarvoramento geral. Então, a tarefa era acalma essa negrada e vai ter o órgão, né? Não tinha nome, não tinha formato. Então, é depois do fórum que vem essa comissão. Eu coordenei essa comissão e, com isso, nós fizemos o primeiro desenho. Nós tivemos a ajuda do Mário Teodoro, porque eu já estava em Brasília, eu não sabia nada de Brasília, Não sabia. Na transição, nós ficamos na academia de tênis lá em Brasília e funcionando lá no espaço do Banco do Brasil. Do CCBB. Do CCBB. Eu só sabia fazer esse trajeto porque tinha um carro que levava de um lado para o outro. A gente tinha noção de como circular em Brasília. E aí, como é que eu chego ao Mário Teodoro? Eu não conhecia, mas tem um militante amigo nosso que era de Sergipe, o Carlos Alberto. O Carlos Alberto já estava morando em Brasília e ele era amigo do Mário Teodoro. Eles tinham tipo uma confraria dos meninos que se reuniam toda semana para conversar e tomar cerveja e conversar sobre a política. É outra idade? Não. O Carlos Alberto. ele então me apresentou a este grupo eram só meninos. Era uma meia dúzia de rapazes. Era o Mário Teodoro que estava no IPEA. O Eustáquio que é da área de planejamento. O Eustáquio é um mineiro da área de planejamento. Era servidor público federal. O Carlos Alberto, o Raimundo que era da iniciativa privada. Era um grupo de amigos e aí eles se propuseram a me ajudar. Eles me levavam para conhecer os espaços de Brasília. Eu e os rapazes. Tipo o Branca de Neve e os Sete Amães. Então o Mário foi de uma importância muito grande porque além de ser morador de Brasília conhecer muito bem Brasília ele é uma sumidade no que faz na área de economia. E naquela época ele era o diretor dentro do IPEA ele era diretor da área de relações internacionais. Então o Mário nos ajudou a formatar a primeira proposta da CEPIR. E eu então em representação a essa comissão transitava por dentro de alguns dos espaços de governo que aí pessoas servidores públicos pessoas que não tinham nada a ver com a militância mas que dentro das suas expertise me ensinaram a formatar o que era uma transformar o que era uma reivindicação com cara de movimento social para uma peça de um de um uma estruturação de um órgão. Então teve muitas muitas intercorrências nisso muitos aprendizados e era sempre uma eu-quipe né as pessoas iam a Brasília passavam dois, três dias mas quem estava lá era eu 24 horas por dia e o Márcio que quase que se mudou para Brasília a época né nós tínhamos que dar resposta respostas ao Brasil inteiro porque todo mundo esperou a CEPIR todo mundo esperou este órgão no primeiro de janeiro né em não tendo uma pressão ferrenha e nós tínhamos que dar respostas via o documento de passagem foi o Brasil sem racismo né então nós tínhamos que dar respostas aos aos signatários do Brasil sem racismo mesmo que as assinaturas não tem assinatura de todo mundo da militância e contribuiu para aquele documento existir mas tem a linguagem machista né o fio do bigode né então a gente tinha que dar retornos né naquela época não tinha essa parafernalha midiática que tem hoje então eu mal funcionava com o e-mail né era telefone e e-mail ponto fax fax é fax mas eu não tinha essa estrutura a meu serviço o tempo todo porque no banco do Brasil eu meu lugar local de trabalho era o meu quarto né e na academia de tênis desculpe na academia de tênis o meu local de trabalho era o meu quarto e no e no banco do Brasil era um computador é eu e um computador né e e muito assédio né muito todo mundo querendo estar em Brasília né diferente deste momento agora por exemplo nessa transição de 2022 é a o arranjo foi bastante midiático né mas com lideranças mais visíveis por exemplo é a Nilma coordenou não foi só a Nilma mas teve uma equipe é que coordenou o processo da transição tentando cobrir os principais grandes aglomerados de articulação no Brasil né é pessoal agrupou Conem com 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 o pessoal do Douglas Belchiot Neafro Sem com 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 então assim deu pra cobrir mais o Brasil neste momento agora via as lideranças dos principais aglomerados lá em 2002 a gente não tinha esse desenho cada homem ou mulher um voto né então as conversas eram muito mais picadas muito mais dispersas né e e nós não tínhamos a vivência de ter passado por dentro da máquina pública né o agrupamento que mais passou pela máquina pública antes de 2002 foi o pessoal que atuou nos conselhos né mas o pessoal que atuou nos conselhos não é um corpo nunca foi um corpo único né por exemplo no campo das mulheres quem passou pelo conselho Xeli Carneiro Edna Roland Zira Fino que não se afinam muito com a dinâmica dinâmica petista né as mulheres transitaram entre o conselho da condição feminina e o conselho da população negra Helio Santos outros pelo conselho pelo conselho da população negra teve o pessoal do GTI né pós-marcha mas enfim não tinha vivência sistemática o Ivair Ivair de Brasília Ivair Augusto Alves dos Santos o Ivair uma pessoa importante mas naquele momento a gente não tinha muitos diálogos continuados porque o Ivair nunca foi petista né enfim era tudo muito fluido ele procurou vocês para ajudar alguma coisa assim ele ajudou ajudou bastante mas não era não era porque ele estava no governo federal também estava ele não era corpo presente cotidiano ele ele foi bastante disponível e a gente teve estabeleceu trocas mas ele não estava no cotidiano né bom então lá em 2002 era um terreno era tudo terreno a ser debravado a ser conquistado né não tinha a gente não tinha muito muito lastro né hoje eu entendo que o lastro existe né é às vezes as pessoas me perguntam Paulinho assim mas Matilde você tem noção do que que te levou a ser mistra eu tenho algumas inferências né até porque eu nem estava no momento em que decidiu o início do fim do início do fio da meada que foi a hora que decidiu que uma pessoa ia para a coordenação do programa de governo eu fui buscada em casa não estava lá é mas as inferências que eu tenho são as seguintes é a eleição de 2002 foi logo depois da conferência de Dubon né o Brasil inteiro praticamente foi para Dubon eu não fui você foi? não eu não fui eu não fui por uma questão até territorial mesmo naquele momento eu estava em Santo André e não estava com a questão racial eu era assessora dos direitos da mulher em Santo André então eu participei de um ou outro momento da construção da conferência de Dubon mas eu não estava envolvida diretamente o que que eu imagino Paulo o Brasil teve muito fortemente presente em Dubon muita confusão muita briga então as tribos voltaram de Dubon brigadas né nem todo mundo falava com todo mundo né isso eu acho um motivo pelo qual fui eu a pessoa outra questão é a militância não respondeu logo de cara a quarta vez que o presidente Lula foi para as urnas já estava as pessoas já estavam cansadas meio desacreditadas então não foi um furor assim todo mundo num primeiro momento as pessoas foram retomando aos poucos então tinha um vácuo né e a outra questão é que eu sempre fui parte integrante desse sempre não né desde que cheguei desde o final dos anos 80 para cá mais acentuadamente a partir do primeiro ENEM e do primeiro encontro nacional de mulheres negras eu passei a ser uma uma figura uma presença constante nos vários formatos que teve até chegar a secretaria nacional de combate ao racismo as comissões os grupos de trabalho então eu tinha memória do processo e assim eu ninguém de perto ninguém é normal né eu sei que eu não sou normal também mas eu não sou das pessoas mais briguentas eu diria na estrutura do movimento negro e da organização das mulheres negras eu sempre fui de ter diálogos amplos né então acho que juntando tudo isso eu era pessoa que estava com menos comprometimentos de das ranhetices coletivas que costuma ter nos movimentos sociais e também a gente não tinha um planejamento visível né então as coisas foram acontecendo e eu sei que uma das coisas positivas que eu posso dizer ao meu respeito que eu acho que me agregou a esse processo é o fato de eu ter capacidade de formulação escrita e ter bons bons trânsitos então somando isso eu fui eu fui fui ficando várias pessoas passaram e não ficaram e eu fui ficando e quando o Lula foi escolher quem seria ministro ou ministra a lista que ele tinha em cima da mesa dele era muito grande né eu particularmente sofri alguns assédios né tipo as pessoas isso eu não vou contar porque não vem ao caso posso te contar depois é mas eu sofri alguns assédios tipo as pessoas me procurarem é pra que eu saísse de cena pra que elas entrassem isso aconteceu três quatro vezes né assim como pessoas não acreditaram esse eu vou contar porque é que vier ao caso chega até é vier ao caso chega a ser até vexatório numa das reuniões preparatórias ele me chamou de canto e falou assim Matilde você não tem perfil pra ser ministra não sai dessa não vai ser uma coisa bacana pra você aí ele falou assim eu tô falando isso não é porque eu quero ser ministro da CPI porque eu não serei eu serei ministro dos direitos humanos mas sai dessa isso não é uma coisa bacana pra você não aí eu falei pra ele falei olha vamos combinar o seguinte quem escolhe é o Lula né e eu se eu servir até agora vamos ver até onde eu vou servir né aí o tempo passou tal quando nós inauguramos o nono andar lá no bloco A ele ele foi porque a gente ficou um tempão sem lugar carregando a pasta pra baixo pra cima no 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 fundo do ministério da justiça fio caindo na cabeça enquanto a gente trabalhava porque nós mudamos pro nono andar reformamos o nono andar trabalhando né que nem casa de pobre né que se reforma com as pessoas dentro enfim aí quando fomos inaugurar o nono andar eu achei bacana eu tô contando até porque ele se redimiu né aí nesse dia ele me chamou no canto de novo falando tia eu vou te pedir desculpas eu tava enganada né enfim essas coisas muitas coisas que acontecem no movimento negro parece coisa que acontecem nas nossas casas né nas famílias as rusgas o irmão que não conversa com o outro é a ausência do pai e da mãe a orfandade enfim monte de coisa mas é são muitos detalhes Paulo na construção dessa política que o detalhe faz a diferença né então pra fechar um pouco essa 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 ideia da construção é eu diria o seguinte foi acho que quem esteve mais diretamente envolvido por a gente não ter um projeto com muitos detalhes com muitas certezas a gente atirou no escuro pra ver onde onde tiro pra onde tiro ia sabe e hoje de vez em quando me perguntam assim você faria de novo óbvio que não tudo igual né porque agora já fui mordida pela cobra já achei antídotos pra umas coisas pra outras não mas assim eu não tenho nenhum arrependimento porque eu acho que se a gente não tivesse tido essa postura de meter os peitos e abrindo caminho não ia ter né o desenho da CEPIR a estrutura de ser uma secretaria especial com status de ministério é um ser sem ser né era o possível naquela época né eu tenho um monte de indagações se precisava passar por tudo isso porque pensando hoje hoje é um ministério mas eu vejo que a potência desse ministério é igual ou menor do que foi a CEPIR nesse tempo todo então eu 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 me ressinto eu tenho uma coisa que vira e mexe me volta como como uma uma necessidade de remexer na história é que eu acho que a gente nunca parou pra fazer uma avaliação política efetiva nós petistas nunca fizemos uma avaliação política de perdas e danos e construções desses 20 anos e não paramos pra avaliar que lugar a gente tem teve e poderia ter na estrutura de poder nesse país a partir do esforço porque foi um esforço coletivo muito grande né eu eu acho que foi um momento na história um momento vencedor mas que poderia talvez ter caminhos encurtados e ter é maior visibilidade e resultados né do período que eu fui ministra eu acho que tem umas quatro coisas que foram conquistas e algumas até valendo até hoje por exemplo o presidente Lula ele teve uma sacação que nós próprios do movimento negro não tivemos que foi depois dele ter criado esse PIR ele ter me provocado a passar a coordenar a política de quilombos né e ele foi bastante visionário quando ele me disse quando eu dizia assim mas presidente por que quilombos se a a nossa a nossa lista de demanda ela é quilométrica né um caminhão de demanda aí diante do caminhão ele ele provocou que fosse quilombo né eu topei mas nem todo mundo que tava comigo topou né foi um campo de disputa interno na CEPIA eu tenho avaliação de que foi assertivo que foi importante porque é a política de quilombos ao meu ver hoje ela ela é uma política que tem muitos tentáculos tentáculos que pode inclusive incidir contribuir pra incisões em várias áreas e eu concordo com o Lula que se não fosse a CEPIR fazer outro órgão não faria porque é é preciso ter uma compreensão fina do que foi a escravização no Brasil e qual foi o legado negativo que essa escravização deixou pra entender a importância de ter quilombo como prioridade né eu não tinha eu nunca tinha ido a um quilombo não tinha noção do que era um quilombo e também não conhecia o processo organizativo político dos quilombolas mas eu 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 de maneira muito sensitiva eu passei a ouvir os quilombolas então assim eu sou criada da CONAC como ministra foi a CONAC que me orientou né e e eu eu acho que eu tive humildade suficiente pra entender que eu não conhecia e que a interlocução efetiva era a CONAC mas que eu era peça importante porque os atos normativos como foi o decreto 4887 como foi o desenho do programa Brasil quilombola como foram os processos de negociação de regularização fundiária que são processos infindos né levam décadas e décadas pra ter resolução de processo de regularização fundiária então assim eu passei a entender qual que era o meu papel político administrativo no jogo e fui bebendo da fonte de quilombo e me tornei assim a minha vida tem o antes e o depois em relação a isso e eu acho que tanto a CONAC quanto eu é a CONAC através das personagens de Ivânia e Ivo Fonseca as principais que já estavam antes do Lula se eleger já estavam pensando ruminando a política de quilombo eu acho que a gente se comportou um pouco como time sabe e até hoje eu faço parte do time vou te dar um exemplo agora em janeiro a CONAC me procura para coordenar um processo de planejamento com eles um planejamento estratégico né pensando a ação da CONAC para os próximos 10 anos então você só faz isso com quem você tem confiança né você não joga uma tarefa dessa na mão de qualquer pessoa então eu me sinto hoje bem parte do time da CONAC mesmo não sendo quilombola e não estando jogando 24 horas por dia mas é há um grau de confiabilidade que foi construído nesses anos que tem a ver com essa postura que o Lula teve né de se colocar como um pensador né naquele momento ele disse olha estou pensando que vocês devem ir por aqui né e nós somamos a ele foi uma diretriz que ele deu foi nós somamos a ele assim como tinha coisas que ele tinha vivido que ele trouxe para dentro do jogo né por exemplo quando ele foi deputado estadual constituinte não antes da constituição ele foi deputado estadual antes quando ele foi deputado estadual ele circulando por São Paulo conhecendo quilombo e com esse jeito às vezes brincalhão dele ele esteve em Evaporanduva e falou assim olha quando eu for presidente do Brasil eu vou construir uma ponte aqui quem construiu a ponte eu porque ele me delegou falou Matilde quando ele veio conversar para que a principal ação da CPI deveria ser coordenar a política de quilombos ele me mapeou ele falou assim olha Matilde vai lá em Evaporanduva e procura o Ditão o presidente da república fazendo isso certo vai lá em Evaporanduva e procura o Ditão vai lá em Oriximiná e procura o Daniel vai lá no Maranhão e procura o Ivo Fonseca enfim ele tinha o mapinha das pessoas e onde elas estavam de quilombos coisa que o movimento negro tinha pouca não tinha e eu própria nunca tinha ido a um quilombo então eu me senti e ele me disse também o seguinte dando continuidade ao que ele me disse na minha minha posse no discurso dele está lá ele disse no discurso de posse sim eu já falei isso acho que da outra vez peça licença aos seus colegas para entrar na sala deles por educação porque eu estou te nomeando tão ministra quanto então ele já estava ali me desenhando e você será uma pelegrina na esplanada ele me disse então ele já estava me desenhando ali o que depois eu vim entender que era a construção da transversalidade e que eu ia dar muito com o nariz nas portas né só que quando ele me delega a cuidar de quilombo ele ele se colocou junto porque tinha situação quando eu ia conversar com o ministro ou ministra x ou y o Lula já tinha falado com eles né e e aí assim me deu missões quase impossíveis tipo construir a ponte de Vaporanduva de onde por onde né como é que eu assistente social com o histórico que tenho ia pensar uma construção de uma ponte vira esse neguinho saiu a ponte né tá lá ele não inaugurou ainda ele precisa inaugurar a bendita ponte a bendita ponte porque aí o que aconteceu como foi muito quem acabou construindo a ponte foi o exército brasileiro aí lá vou eu negociar com os municípios lá vou eu enfim coisa que a gente eu abominava imagina chega perto de da estrutura das das forças armadas do Brasil um negócio maluco mas é era tão simbólico e importante essa ponte pra ele que isso virou um meme né o Lula me encontrava em qualquer situação antes de falar bondil e a ponte Matilde né e assim foi agora a ponte eu tô trazendo aqui como uma questão simbólica só que não né uma coisa muito concreta porque qual a importância da ponte só pra exemplificar que eu acho que através desse dá pra falar dos quilombos do Brasil quilombo tá de um lado do Rio a cidade do outro lado do Rio as pessoas de maneira muito vulnerável crianças idosos os quilombolas como um todo atravessando o Rio todo dia pra viver a vida na cidade posto de saúde dentista escola é na cidade né então o risco de vida dessas pessoas era iminente né então assim a ponte é é é ter a ponte é garantir vida né e assim sucessivamente mas assim não é fácil trabalhar com quilombo dentro dessa lógica das caixinhas das políticas né primeiro que as autoridades os gestores não sabem que quilombo existe segundo que a terra não estando regularizada há um engessamento da política né como é que você vai construir uma escola numa terra que não é quilombo né ou então assim vamos pensar a implementação do programa Luz para Todos como é que você leva um poste pra um quilombo lá em Oriximina né que só chega de maneira pluvial então é muito é muita coisa pra pra se o Brasil tem uma complexidade enorme né é muita coisa pra se desvendar né é a política de quilombos o desenho de hoje é esse que foi feito nos anos 2000 né muda o nome o programa quando eu era ministra chamava-se Brasil Quilombola hoje se chama Quilombar a Quilomba Brasil né muda o nome mas a estrutura ela foi construída é dessa forma sobre alguns é iluministas algumas mentes iluminadas alguns corpos dispostos a trabalhar como o meu que vai aprendendo fazendo e também a partir da persistência histórica dos quilombolas de precisar para o governo quais eram suas necessidades então o desenho foi feito algumas coisas aconteceu na gestão do Lula na gestão da Dilma muita coisa desceu né perdeu a importância é o nível de prioridade dado pelo Lula não foi mantido pela Dilma em muitas coisas aí vem Temer e Bolsonaro em terra e agora se reconstrói né mas o grande salto que eu vejo nisso é que hoje o ser político quilombola ele está empoderado eu ia perguntar né pergunte não é isso eu ia na verdade levantar uma bola para você essa bola para você cortar o quilombo tem eles estão eles estão empoderados eles se tornaram sujeitos políticos com maior relevância com certeza não só nacional internacional também por conta da questão ambiental internacional também tem lideranças quilombolas muito espertas muito formadas e não pela academia né pela vida né que aí é outro papo né eu entendo que é bem mais possível hoje encontrar adesão no campo da gestão pública mas a sensibilidade tem que ser fina né falando um pouquinho da nossa personagem Giovanna que você entrevistou a Giovanna na minha visão hoje ela é uma das principais gestoras públicas no Brasil não só para quilombo mas para a política pública no campo da igualdade racial né a praia dela é a educação né e ela passou pela CEPIR passou pelo INCRA passou pela universidade passou pelo município hoje ela dá aula para criança pequena né então assim a Giovanna é de uma sagacidade imensa que eu tenho muito respeito e gosto muito desse exemplo porque a Giovanna por pouco não foi morta essa parte você contou contei então e assim para mim a hora que eu descobri isso e pude ser agente né tirar de foco para que a pessoa pudesse permanecer viva é coisa que o gestor e a gestora que se forma pelos livros só não tem né então assim eu acho que o Brasil tem muitos a política pública brasileira tem muito que se orgulhar em poder disseminar aprendizados para o mundo porque depois de Dumban eu acho que a gente fez em muito a lição de casa né de construir as políticas afirmativas é o Brasil com a importância que tem a questão que deveria ter né na agenda política a questão racial cutucada pela sociedade civil o governo brasileiro se movimentou agora falta eu inclusive da outra no outro momento da reunião acho que no final eu estava muito emocionada é e não tem porque não estar para para falar um pouco dessa amarração que falta né porque a gestão pública ela ela tem o lado formal que é são os números né a ação fria e calculista né é isso isso tem que existir mas não só né tem as histórias das pessoas e as pessoas não são números né tem as histórias das pessoas e tem as narrativas das pessoas que ensinam a administração pública como gerir a bem da vida né então eu acho que faltam essas amarrações eu não estou vendo isso acontecer hoje de maneira na dimensão que eu acho necessário é acho que é um lado negativo de ter lastro né do que você falou hoje tem lastro as pessoas passaram por organismos públicos passaram por organizações nacionais elas acabaram sendo colonizadas um pouco pelas instituições por quais passaram né negativo e muito bom Matilde eu você falou da da política quilombola já né você acha legal falar um pouco do papel que a CEPIR desempenhou no diálogo com as universidades para o desenvolvimento das políticas de cotas quando ainda não era lei que teve esse momento né tem a lei 12 que vem depois 2.711 que vem depois da decisão do STF sobre a DIN do PFL né mas antes até aí as políticas de cotas estavam se distribuindo pelo Brasil né e aí tinha uma qual que foi o papel que a CEPIR desempenhava nesse momento em que as universidades por si prova decidiam suas políticas de gestão afirmativa acho que antes da decisão do STF antes da audiência pública e das instituições e as pessoas dentro das instituições perceberem que o Estado estava absorvendo a demanda do movimento social para ações afirmativas e cotas nas universidades antes disso era um pouco terra arrasada né você encontrava em alguns lugares personagens e movimentações procotas mas as instituições não tinham não tinham um histórico não tinha aspas um cardápio eu diria de como agir então quando eu cheguei em Brasília lá na UNB eu encontrei o José Jorge e a movimentação dele por lá né eu estive na decisão na na audiência pública lá dentro da universidade que decidiu pelas cotas a minha fala e a fala da professora Petronilha estávamos as duas foi primordial naquele momento para contribuir para que a votação fosse positiva junto com isso as experiências que eu conheci no mesmo momento fora foram as da UERJ e da UNEB na UNEB tinha todo eu lembrei da Lely agora na UNEB tinha todo um crioléu a favor das cotas e das ações afirmativas no Rio de Janeiro nem tanto né no Rio de Janeiro a própria reitora que era Nilceia Freire que depois se redimiu fez autocrítica etc era contra né então a CEPIR funcionou meio como uma enviada né a gente se colocava eu e outras pessoas o Nogueira o Trindade enfim as lideranças negras que estavam dentro da CEPIR a Marinês Babosa as lideranças negras que estavam dentro da CEPIR a gente circulava o Brasil meio como enviado das cotas né e também íamos aprendendo em relação a isso é o MEC ele ele tem 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 e teve papel importante mas ele não foi o principal agente no início porque o MEC é funcionou durante muito tempo como a o espaço que recebia recebia a demanda ele não alimentava a demanda fora a CEPIR e outro a CEPIR como um órgão de governo e outras instituições da sociedade faziam o papel de fomentar a demanda né eu estou escrevendo um livro sobre ações afirmativas e cotas e eu fui recuperar agora como é que começou a lei 10.639 de pensando em escalas pensando em como chegar começou a partir de três militantes que procuraram a CEPIR como pré-projeto os militantes eram Vânia Santana do Rio de Janeiro Rio de Janeiro Vânia Santana Santana Luiz Pilar que é produtor cultural aliás ganhou o prêmio Shell agora e o o ator o Pompeu o Antônio Pompeu os três escreveram quatro paginhas e foram conversar comigo falando ministro aqui tem uma proposta para começar a fazer funcionar essa lei que o Lula assinou a partir dessa reunião nós fomos perseguindo alguns caminhos construímos a primeira versão do projeto A Cor da Cultura que foi o primeiro passo que o MEC assumiu nós entregamos o projeto já em construção avançada para o MEC foi a primeira ação que o MEC começou a desenvolver colocando em prática a lei 10.639 então tem aí vários processos aliás o processo a implementação da política de igualdade racial ela tem essa característica de ter é uma política que vem de fora para dentro do governo o Lula quando quando cria em 9 de janeiro de 2003 assina a lei 10.639 tudo bem o cara é do bem e é iluminado mas ele não iria criar isso em nove dias tem a luta histórica por educação desde o período da escravização frente negra tem o teatro experimental do negro tudo isso a favor de uma educação considerando a valorização da população negra e no congresso tinha já um trabalho de vários e várias parlamentares mas os personagens principais que impulsionaram com informações e instrumentos para formatar a lei 10.639 vem de Bengru Ferreira Paulo Paim Benedita da Silva Esther Gross tinha um grupo que construiu esse caminho previamente então o que o governo Lula fez em nove dias foi juntar o quebra-cabeça a fruta caiu do pé bastante madura e tinha o trabalho imediato do ponto de vista institucional mais imediato tinha também o trabalho no conselho na sala de educação sim estava lá Nilma estava lá Petronilha estava o Walter Silvério estava num desses espaços depois ele foi para a primeira estrutura da CKD enfim nada caiu do céu né que bom que somos esses personagens né do período contemporâneo e que levamos lá para dentro então assim a figura do gestor público negro é imprescindível para que a política exista com todas as suas ramificações e avance né hoje nós falamos de SINAPIR né Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial Planapir enfim tem várias várias estruturas ou narrativas criadas que vem a partir de do aproveitamento do que a militância constrói desde desde o momento que está fugindo do capitão do marco né não é de hoje fantástico isso aí você quer falar do processo de perseguição que você seguiu que você sofreu eu acho que tem uma coisa que é básica né a mídia brasileira ela não está a serviço da democracia né a figura do presidente Lula incomoda deveras né a mídia tenta forjar essa essa visão de que o Brasil não vai pra frente porque tem um analfabeto à sua frente né e de analfabeto Lula não tem nada né vamos combinar e tem áreas que são malditas dentro da estrutura de governo a questão racial é uma delas né então é desde o momento que eu tomo posse sempre tem um sempre teve uma busca ativa da mídia em relação a o que que é mesmo que esses pretos estão fazendo aqui em Brasília dentro da estrutura de governo a pergunta que tem por trás é essa né então eu tomei posse em 21 de em março de 2003 passei dias sem ter uma sala pra trabalhar e eu tinha que fugir dos repórteres porque eles queriam porque queriam saber onde é que ficava Sepir né então começa assim e aí vai evoluindo pra uma situação assim em linhas gerais o acerto nunca aparecia na mídia aparecia o erro né e foi assim por vários fatos até que estouro o primeiro o primeiro foi em 2006 a entrevista da BBC Londres que eu não sei se você conhece esse fato que a BBC Londres estava trabalhando no Brasil fazendo um hall de conversas com lideranças negras considerando a avaliação dos 200 anos da abolição da escravização na Inglaterra e aqui no Brasil então eu fui uma das pessoas entrevistadas no final de uma longa entrevista uma repórter bastante bem informada bem preparada pra aquela entrevista ela fez de conta que desligou o microfone só que não desligou e me fez uma pergunta assim tipo como se fosse íntima e eu não percebi a pergunta era assim ministra no Brasil existe ódio racial tanto quanto nos Estados Unidos aí eu respondi de maneira muito honesta não não existe é porque as estruturas políticas sociais históricas são diferentes então não pode ser a mesma coisa blá 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 mas aí foi me sentindo confortável chegou uma hora que eu falei mas olha caprinose quem tem memória do açoite não é obrigado a amar quem açoitou né isso virou manchete de jornal no dia seguinte né então essa foi a primeira e aí o Lula até brincou comigo dizendo assim Matilde a gente tem dois ouvidos e uma boca há que fazer diferença né mas enfim essa essa foi a primeira pública isso me resultou Paulo numa numa caça às bruxas que passou por dentro do congresso nacional e do próprio governo porque mesmo eu atuei num período em que a gente tinha bastante confiabilidade entre os órgãos com os demais né que eu estou falando na condição de ministra mas sempre tem uns capeta no meio né então o que aconteceu por dentro do congresso acho que era senadora na época Kátia Abreu entrou com uma proposição a partir de uma pergunta assim teria teria a ministra Matilde cometido racismo né isso virou processo blá 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 virou peças peças de trâmite nas casas legislativas judiciárias ela formalizou isso no papel eu tenho resultado disso comigo que foi no final uma resposta de uma pessoa na estrutura do órgão nem conheço não saberia dizer o nome mas é um é um uma pérola a resposta e a foi uma mulher que respondeu assim não não cometeu racismo porque disse isso começou dizendo que não pode ser igual né aí ela recupera várias coisas e fala não a fala da ministra em relação a quem açoitou e a mal não é uma figura de linguagem é e e isso não se pode traduzir em racismo se não tivesse tido essa resposta talvez eu pudesse ter sido a primeira pessoa presa por racismo em brasil né as coisas tem consequências e muito maléficas então essa foi a primeira teve vários momentos mas eu vou já chegar na história do cartão corporativo que aí foi o desfecho né o cartão corporativo a lógica foi a seguinte o setor midiático já vinha há muito tempo é em investigação em relação a como que o governo lidava com o cartão corporativo né então tinham vários várias ramificações por onde pegar no meu caso pegou pela seguinte lógica é durante uns dois anos a CEPIR usou o cartão corporativo que estava em meu nome no meu CPF a CEPIR usou o cartão corporativo para trabalhar porque como não era ministério dependia muito da estrutura da presidência da república e do ministério da justiça considerando coisas históricas de como começam a ser realizadas as questões de governo que o ministério da justiça teve várias pequenas iniciativas então chegou uma hora que nessa situação de dependência vários vários contratos da casa que eu dependia saindo da casa civil foram encerrados um deles contrato para usar carro hotel e me alimentar fora de Brasília então eu usei o cartão corporativo foi cedido a CEPIR pela casa civil para isto para cobrir o uso de carro hospedagem e alimentação fora de Brasília e assim ele foi usado o tempo todo só que chegava no fim do ano isso gerava uma fatura alta né então em 2000 na passagem de 2007 para 2008 a fatura do ano estava na casa dos 160 mil reais o que foi considerado absurdo como eu euzinha ministra de um ministério sem importância de um espaço sem importância podia gastar 160 mil no cartão corporativo sendo que alguns ministros não uma boa parte de ministros sequer tinham o cartão corporativo e alguns que tinham tinham gastos irrisórios aí na mesma época aconteceu o caso do Orlando Silva né que consumiu 8 reais para uma tapioca sei lá em Brasília não se pode gastar com cartão corporativo em Brasília e o ministro da pesca que pagou um jantar para uma delegação estrangeira então foram três casos que foram para extrapolaram o conhecimento interno do setor midiático virar notícia né e eu no meu caso foi se tornando escândalo porque onde já se viu e aí assim tem uma matéria primorosa da revista veja uma página que diz assim ministra da igualdade racial faz reparação histórica com dinheiro público então ela come na padaria Bela Pão na Doc Lobo ela come nos principais restaurantes das capitais por onde ela passa como se fosse o contrário se eu fosse no boteco da esquina e sentasse na sarjeta para tomar cerveja e comer pão com mortadela também ia ser escândalo né então houve esse tipo de perseguição até que acharam um erro mesmo que foi o fato de eu ter gasto 460 reais no free shopping só que isso não consta da minha agenda de trabalho o que aconteceu aí eu voltava de uma viagem com a minha assessora que esqueceu de comprar mimos para os filhos então ela me convidou para entrar com ela no free shopping eu fui fazer companhia a Magali e ela comprou chocolates 460 reais na hora de pagar o cartão dela não funcionou eu estava meio abilolada dessa coisa de viagem muito longa né enfiei a mão na bolsa e falei Magali usa o meu cartão o meu pessoal eu estava cedendo para Magali só que eu não percebi que era que eu estava usando o cartão corporativo então os 460 reais não foram gastos por mim não era para mim e nem eu tinha total certeza que eu não poderia usar o cartão corporativo no free shopping foi por engano porque a cor os dois cartões eram idênticos com exceção do emblema do governo federal mas aí no momento de cansaço sono eu pus o dedão em cima do emblema e usei achando que era o meu como era o meu cartão eu não fiquei monitorando um dia Magali vai me devolver paguei a fatura coisa e tal na minha cabeça era isso um tempo depois isso já próximo do final do ano de 2007 uma das funcionárias lá do setor administrativo veio com um rol de contas e falou assim Matilde olha tem esse valor aqui que a gente não consegue identificar o que é aí eu bati o olho e tal vamos fazer conta tava voltando de vir no free shopping sabia que eu tinha que devolver o dinheiro né aí o que aconteceu era uma virada de ano festa de fim de ano férias de muita gente aquela loucura que vira final de ano na hora de eu sair antes de fechar o ano eu lembrei falei pra minha secretária Cristiane eu não devolvi pros cofres públicos os 460 reais a Cristiane me respondeu assim ah ministra em janeiro só devolve só que quando eu voltei já estava na mão já estava no mundo da notícia que eu tinha gasto 460 reais de governo no cartão corporativo foi sendo construído um caminho que a minha única saída foi ao pedido de demissão mas quando eu fui conversar com o presidente Lula eu já fui com a carta de demissão sem ter tido oportunidade de ter uma conversa prévia com ele então a demissão foi construída como é que ele recebeu isso é eu ele ficou eu na minha avaliação ele ele não foi a gente na minha avaliação ele ficou ficou na dele e a minha conversa com ele na minha saída foi pra mim foi fundamental porque foi uma conversa de acolhida que eu não tive antes então eu passei umas duas horas conversando com ele e ele me dizia assim Matilde nós que somos nós pela nossa história a gente não deveria estar nesses lugares que nós estamos então a perseguição começa por aí né então vá na fé você é das minhas eu sou seu nós somos do mesmo partido nós somos companheiros o tempo quer ter desconfiança de você e saiba que você está aí porque eu não vá né então foi uma conversa a única conversa de de conforto que eu tive durante meses de queimação né a demissão foi forjada pela mídia né e pessoas internas no governo compraram né então é eu topei o jogo e topei pela seguinte compreensão de que eu não nasci sentada numa cadeira de ministério né é e e não ia morrer por isso e eu tinha que é ter ter uma visão de defesa de um bem coletivo que era o CEPIR então era melhor eu sair para que a CEPIR continuasse né foi essa minha compreensão é só que depois que você fica carimbada como adra como eu fui se reconstituir não é fácil né então eu passei cinco anos desempregada ninguém podia me empregar nem os meus melhores amigos né e quando eu fui para o governo federal eu não tinha eu cortei os meus vínculos eu tinha um histórico de onguista e depois tinha acabado de sair de uma situação de comissionada como assessora dos direitos da mulher em Santo André então eu não tinha para onde voltar né e ninguém podia me empregar porque eu me tornei persona não grata né então Paulo é para eu sobreviver nesse período eu comi um apartamento né o dinheiro que eu tinha economizado nos seis anos que eu fui ministra para comprar o meu primeiro apartamento na vida eu comi é e é muitos adoecimentos quase à beira da morte mas eu me preparei para voltar como professora né é a partir de um concurso público porque uma das coisas que eu que eu é aprendi é que mais uma vez né nós estamos por nossa própria conta né então eu tinha que me virar sozinha né e o concurso público era foi saída uma saída honrosa né coisa que já tem dez anos na vida é uma das perguntas que a mídia me fazia assim é naquele momento da demissão você se arrepende de ter usado cartão corporativo no free shop como é que eu posso me arrepender de uma coisa que foi que foi um um erro né não foi foi involuntário né não foi uma uma não foi planejado eu não tenho que me arrepender não foi consciente é eu não tenho que me arrepender disso é não foi fácil não mas poder me e bem agora não precisa ter tanto sofrimento né pra gente aprender a viver no mundo da política não precisava mas este é o Brasil né ele pode ser melhor inclusive a partir do momento que a gente começa a contar essas histórias pra que nosso nosso povo as nossas estratégias políticas ter um pouco mais de esperteza né 2000 e acho que foi 2008 né Matilde é depois você falou cinco anos até 2013 e aí depois você virou profissional universitária é eu prestei concurso em 2013 você fez doutorado nesses cinco anos aí é você tinha um doutorado que você teve que resgatar foi isso é eu tive na verdade eu fiz dois doutorados porque quando eu quando eu me tornei ministra eu já tinha cumprido todos os créditos aliás eu tava numa situação bastante interessante quando eu me tornei ministra que eu joguei pro alto é eu já tinha concluído todos os créditos eu tinha recebido um convite da universidade British Columbia pra você ia pra Vancouver pra Vancouver pra registrar uma experiência bem sucedida do governo Celso Daniel em Santo André e estudar inglês eu tinha tudo isso na mão né joguei pra cima e fui ser ministra seis anos depois a PUC negou eu recuperar o que eu já havia feito então eu tive que começar tudo de novo então de 2008 a 2013 eu fiz os quatro anos de novo de doutorado prestei concurso eu terminei eu defendi a tese em agosto e o concurso foi em dezembro eu escolhi estar na Unilab peguei o edital e estudei para aquele edital não contei pra ninguém que tinha além da minha família só duas pessoas sabiam que eu tava prestando concurso que foi o professor Kabengelê que foi quem me avisou do concurso e eu acho que o Martins em função da da nossa relação aí com a Secretaria de Combate ao Racismo a Nilma era reitora eu não procurei nunca soube ela só soube que eu ia entrar na Unilab quando foi anunciado o resultado do concurso né e isso já é fruto do aprendizado que eu tive né do que aconteceu anterior então assim eu escolhi estar na Unilab e hoje a Unilab tá politicamente péssima né tá na mão de um grupo bolsonarista é o reitor atual é pratica o evangelismo como estratégia política dentro da Unilab e passou a ser cigano quando ele se candidata a reitor né então hoje internamente na Unilab quem é oposição é perseguido então lá dentro eu sou poste porque não tá na hora ainda de romper não tá na hora não tá na hora ainda de romper então assim eu faço eu participo das estratégias de oposição sim porque ser poste é só uma cena né então eu participo dos debates tal nós vamos passar por eleição agora em 2025 na Unilab uma boa parte do setor de oposição me indica pra ser candidata reitor eu não quero não você e faço política via meu grupo de estudo pesquisa extensão porém sem uma vírgula de apoio da reitoria né eu acho uma pena porque a Unilab do ponto de vista acadêmico na modernidade é um dos projetos mais lindos que a gente que a gente tem pela frente então assim é eu eu ficarei muito feliz se eu puder mesmo pelas pelas entrelinhas é contribuir pra que o Brasil debata a importância da Unilab né é talvez eu já esteja chegando lá na minha reta final mas ainda dá pra fazer coisas e mesmo pra fazer eu não preciso estar lá né eu acho que o Brasil tem que se despertar pra importância desse projeto né que na verdade não deveria estar só circunscrito ao nordeste né tinha que ser uma experiência mais ampla no Brasil uma pena é uma pérola desperdiçada né mas é assim que está só pra terminar mas você ficou muito assim pras minhas perguntas não sei de repente se você queira falar mais mas assim você falou de duas coisas que me chamaram a atenção aí primeiro essa por último né agora essa questão da sua conversa com o Lula que você falou ele falou pra mim nós ele te tratou como nós né e depois quando você falou da da experiência dele com com os quilombos da relação dele com os quilombos você acha que de alguma de alguma maneira o Lula ele se coloca como não branco eu acho que o Lula tem conflitos em relação a isso eu entendo que ele consegue perceber muito bem o que é preconceito pela condição de ser um nordestino de Garanhuns que venceu em São Paulo e ele sabe quanto de de areia ele teve que comer pra isso né então eu acho que ele entende bem o que é preconceito mas racismo e e é o ser branco ser negro eu acho que ele não tem uma compreensão muito nítida não mas como eu entendo assim pelo fato dele ser ser um cabra bom ele ele consegue estar a serviço de transformação estar a serviço do enfrentamento do racismo sim eu vejo ele como um agente mas eu não 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 imputo isso a uma compreensão muito nítida eu fiquei bastante esperançada quando as declarações que ele fez quando ele saiu da prisão entre tantas uma delas ele disse o seguinte que ele leu muito e ele leu muito sobre sobre escravidão e que isso tinha mudado a percepção de mundo dele eu quando ele falou isso eu fiquei muito esperançosa porque eu achei que isso poderia significar mudanças na condução da política mas vamos deixar né para avaliar depois esse governo é tem muita coisa eu não estou vendo muitas diferenças significativas aqui no momento agora voltando por ele ser um cara sangue bom ele tem sensibilidade para olhar uma situação de resultado de exploração e ser agente nisso que eu acho que é o que ele é com os quilombolas a forma como ele consegue conceber a presença do a vida dos quilombolas o Lula é uma pessoa que se indigna diante de de exploração e opressão né então essa indignação dele leva a ação e eu acho isso muito bacana e ele também não tem obrigação de entender de tudo né embora eu acho que o Brasil não compreende o Brasil e os agentes políticos brasileiros não compreendem o que é o racismo até por pelo apagamento histórico né que a gente sofreu eu tenho dois personagens que eu estou procurando entender muito bem o que escrevem o que falam um deles é o nego bispo quando ele fala do apagamento e a outra é a chimamanda quando ela fala de o perigo da história única né então juntando os dois eu acho que aí tem elementos muito importantes pra gente tornar público fazer essa sociedade contribuir pra que essa sociedade brasileira se aproprie um pouco mais de uma leitura mais próxima do desejável do que é o racismo e o que é a sua o estrago né que o racismo faz pra sociedade brasileira mas eu eu sou bastante otimista viu Paulo em relação a pessoas como Lula que se colocam a serviço da justiça porque eu acho que quando as pessoas tem posicionamentos dessa natureza é isso suplanta isso isso é faz com que as coisas possam ir muito além do que uma compreensão racional sobre o racismo né é eu me lembrei agora não sei quer dizer sei por que porque nós estamos falando sobre isso mas eu me lembrei de uma situação familiar meu pai uma época trabalhou como caseiro aqui na região de Itu na casa na chácara de um de um uma família que o pai era economista da PUC e a época eu estava fazendo mestrado na PUC é este este patrão do meu pai quando ele descobriu que eu fazia mestrado na PUC ele ficou meio alucinado assim né aí um dia não antes de falar o convite eu ia falar como ele tratava meu pai minhas minhas irmãs e a minha madrasta a minha madrasta era empregada dentro da casa grande que era chamada por um sininho né as pessoas sentavam na mesa sentavam a mesa de jantar e usavam o sininho como senhores de engenho para chamar a empregada doméstica as minhas irmãs eram crianças tinha uma piscina na chácara então elas serviam de auxiliares dos 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 senhores de engenho eles iam entrava na piscina e falavam assim fulaninha traz a toalha elas levavam né é pega um copo d'água ali para o tio elas levavam mas elas não podiam entrar na piscina e você sabe o quanto criança gosta de piscina o meu pai quando como caseiro ele cuidava do espaço todo quando o patrão estava ele tinha que ficar em sentinela a serviço do patrão coisas de resquícios fortes resquícios da escravização bom esse cara quando eu descobri o que eu era da pós-graduação da PUC um dia ele mandou um recado pelo meu pai fala pra sua filha vir jantar aqui em casa né na casa grande e eu ficava na senzaba né aí quando veio esse convite eu falei pro meu pai fala pro seu patrão que eu sou filha do caseiro então eu entro naquela casa pela porta da cozinha pra ajudar minha mãe que é a trabalhadora doméstica da casa esse é o meu espaço eu não vou jantar né eu não sou obrigada eu não vou aí o meu pai ficou todo ressentido ai meu filho porque é duro né ele levar essa resposta pro cara então meu pai falava minha filha tipo assim você vai me ceder aí eu falei pai eu não vou aí meu pai falava assim o que que custa você ir lá jantar com o cara não vou eu sou filha do caseiro cara não vou e aí a leitura que esse senhor fez que eu nunca vi não sei que cara tem é que eu era uma negra soberba né ele não não conseguia admitir o fato de eu negar um jantar de sentar na mesa da sala pra jantar agora que cabimento tinha diante dessa situação eu ir jantar com essa família né então é isso que a gente vive no Brasil de hoje ainda isso aconteceu há 15 20 anos atrás mas acontece hoje né então é é muito difícil lidar né com com racismo mas nós estamos aqui pra educar também né como disse a minha então assim eu eu acredito que pessoas quando elas estão no mundo da política que elas tenham sangue bom a gente junto pode fazer coisas bacanas né agora a mudança da estrutura pra valer é pela lei é pelo enfrentamento político né é pela pela construção de uma nova narrativa né tem que se fazer né e eu vejo muitos nossos se sucumbirem pelo caminho porque não é fácil mas é você que vem de interior que você vai entender o que eu vou falar agora né aquela frase de que de grão em grão a galinha é de papo enche enche enfim eu acho que a gente tá nesse nesse momento da construção da da política e do e do pensamento político né acho que a gente não tem que se curvar a convites esses como esse do patrão que parece ser a saída não não é a saída nós não precisamos sentar pra jantar com o senhor de engenho né nós precisamos cantarolar na roça junto com com quem tá trabalhando pra poder o trabalho ficar mais ameno e através da cantoria coletiva a gente se energizar pra luta né eu acho que o caminho é esse muito bom muito obrigado excelente tchau E aí